Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um shot de segunda. Hoje eu não tô aqui na minha casa, eu tô em Marília, interior de São Paulo. Eu tô prestando um serviço pra um amigo meu chamado Jonathan. Essa semana toda aqui eu tô voando de drone, a gente tá andando no carro dele, que é demais. Tô fazendo muita imagem do carro dele pela cidade. É um projeto que tá ficando muito, muito bonito, tô gostando muito do resultado. Quem tem iPhone deve ter visto que nessa última atualização agora tem os widgets que você consegue colocar quadradinhos e retângulos de tamanhos diferentes na sua home screen, perto dos seus aplicativos e tudo isso. Eu passei horas e horas e horas montando a minha esses dias e pensei em fazer um vídeo sobre isso, porque eu fiz a minha no estilo cyberpunk. Eu não vi nenhuma outra referência dessa na internet, então olha só como é que ficou. Eu coloquei aqui todos os meus aplicativos de câmera e um widget de motivação aqui no canto. Esse gráfico mostra as últimas vezes que eu publiquei. Sempre que sai alguma coisa minha no Instagram, no YouTube, deveria aparecer aqui um pontinho nesse gráfico. Aqui são coisas que eu vendo na internet. Aqui é pra live na Twitch, eu quero criar esse sisteminha que pode até ser aqui com vocês também. Se você não me segue no Twitter ou na Twitch, vai lá, é arroba victoriamini. Em todas as plataformas é arroba victoriamini. E eu quero no Twitter avisar quando começar lives na Twitch. Na Twitch eu vou fazer lives bem dinâmicas e rápidas pra gravar vídeo aqui pro YouTube. Então eu vou pegar a live na Twitch pra editar pra virar vídeo pro YouTube. Aqui é pra saúde, né, o que eu comi no dia, abastimento cardíaco. Eu uso essa pulseirinha aqui que ela mede o abastimento cardíaco. Aqui o weathercast, tudo de tempo. E aqui chat pra conversar. Eu tava pensando em fazer sobre isso, como que eu deixei esse meu homescreen no estilo cyberpunk. Porém, ontem antes de dormir eu recebi aqui uma mensagem da Clarissa. E a Clarissa disse... Olá, Vitor, tudo bom? Clarissa, prazer. Te conheci pela série da Fernanda Pesleme. Adorei. Vi teu Instagram e achei muito legal a forma que tu trabalha. Criativa, moderna, minimalista. Mas eu sou muito crua. Pra dizer, é praticamente sem conhecimento algum. Tu terias algum perfil de YouTube ou algum ponto de referência de vídeo básico, celular e edição que pudesse encer meus conhecimentos e técnicas? Parabéns pelo teu trabalho e seguirei acompanhando e me inspirando. E depois ela comanda aqui, Vitor e YouTube. Então você deve estar vendo esse vídeo aqui. Oi, Clarissa, tudo bom? Então, eu acho... Aqui você não falou que você é pra começar a trabalhar com isso e tal. Mas eu acho que independente se você vai trabalhar com isso ou não, no Instagram, né? O seu perfil do Instagram. É um ótimo cartão de visita pra qualquer tipo de profissão que você vai ter. E também é uma forma interessante de você... É quase que um blog, é quase que um diário visual. Sabe como na escola a gente tem muita aula de redação, mas a gente não tem nenhuma aula de comunicação visual. O nosso feed no Instagram é uma extensão do que a gente mostra pro mundo o que a gente é. Claro que ele não é realmente o que a gente é, mas mesmo antes da fotografia a gente também não mostrava como a gente realmente era. A gente tenta sempre mostrar a nossa melhor versão. Se você conseguir criar essa melhor versão pra mostrar no Instagram, você vai sair ganhando, com certeza. Eu acho que tem algumas dicas. Eu não sei o modelo do seu celular, mas realmente independe disso. Se você tem uma câmera no seu celular, abre ela toda hora, faz bastante foto, bastante vídeo, experimenta. Tira uma foto, olha pra ela. Sente, tipo, o que eu gostaria de mudar nisso. E aí você vai ali e se esforça, tipo, sai do seu lugar, sabe? Se tiver que abaixar, se tiver que subir em alguma coisa. Se esforça pra fazer aquela foto que você fez melhor. Aí você tira uma segunda foto, olha pra ela. Tenta ter uma sensibilidade que vai falar um pouquinho mais pra esquerda, um pouquinho mais pra cima. E vai praticando isso todo, todo dia. Eu recomendo também que você assista vários vídeos no YouTube, mas é porque fotografia é uma coisa tão ampla. Se você não sabe nada, 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 procura algum vídeo básico de fotografia. Primeiros passos na fotografia. E aí vai te ensinar sobre ISO, abertura do diafragma, tempo de exposição, balanço de branco. Que é o básico do básico que você aprende em um dia. Você vai procurar vídeos no YouTube que te ensinem especificamente aquilo que você quer. Então, por exemplo, você quer fazer um timelapse com seu celular do nascer do sol. Você pesquisa no YouTube, timelapse, nascer do sol, modelo do seu celular. Provavelmente quando você for fazer esse timelapse, você vai errar alguma coisa. E aí você vai se arrepender. E aí você vai voltar pra sua casa arrependida. E aí na próxima vez que você for tentar, você vai lembrar daquele seu arrependimento. E você vai ajustar alguma chavinha e vai fazer melhor. Novas situações vão surgir. Não vai ser mais só aquele timelapse. Você vai tirar retrato da sua família, retrato de alguém que nasceu agora há pouco. Você vai fazer foto de viagem, foto de objeto. E todo esse trajeto que você vai percorrendo, você vai descobrindo o seu estilo, o que você gosta, o que te dá prazer. Então é comum agora no início eu falar pra você fotografar tudo. Fotografar, esteja sempre com a câmera posta, tirando foto de tudo. Depois que você fizer isso 150 vezes, você vai olhar pra trás e vai entender o seu estilo, o que você realmente gosta. A minha segunda dica, que já é talvez um pouquinho mais rápida, tem um aplicativo chamado Preview. Ele deixa eu fazer uma pré-visualização de como o meu feed vai ficar se eu postar aquelas fotos. Então olha só, tenho seis fotos aqui que eu consigo remanejar elas pra lá e pra cá. Assim eu consigo planejar as próximas linhas do meu feed antes de eu postar. Acho que no feed você não vai querer repetir muita foto muito igual. Então eu recomendo, pelo menos, que você tente criar um universo. As fotos elas têm que complementar uma a outra. Nada disso que eu tô falando é regra, tá? De repente você pode encontrar uma maneira de fazer muito melhor não seguindo isso que eu tô falando. Mas, por exemplo, ao invés de ter várias fotos com amigos, em pé, um do lado do outro, várias fotos iguais, poderia ser uma selfie, uma foto bem aberta, né, desses amigos num ambiente mais bonito, numa paisagem, por exemplo, e outra foto de objeto. Eu acho que as fotos elas podem se complementar, assim. A foto de objeto solta no meio do nada, às vezes ela não tem a mínima graça. Vou dar um exemplo bem específico agora, pode ser qualquer coisa, mas, por exemplo, você tá numa fazenda, você tira uma foto de uma paisagem, dos morros da fazenda, você tira uma selfie sua de chapéu de cowboy, e você tira uma foto de cima pra baixo dos seus pés com as botas. Isso seriam três fotos que compõem, que contam uma história muito bem. Às vezes você começa a pensar assim, porque a fotografia é meio que sobre contar histórias, e quando você começa a pensar em conjuntos de fotografia, elas ganham uma potência maior. Então acho que pode ser um bom começo. E esse app Preview pode te ajudar nisso. Você tira ali várias fotos no seu dia, e depois joga aqui dentro e planeja. As cores, pra harmonizar bem, são muito importantes. Tem dois apps que eu recomendo, que seria o Visco VSCO, tem pra iPhone e Android, e o Lightroom Mobile também tem pra iPhone e Android. Eu antes usava só o Visco, agora eu tô usando mais o Lightroom, porque eu tô criando minhas próprias cores. Inclusive, daqui a algumas semanas eu vou liberar pra vocês alguns filtros, pra vocês poderem utilizar as minhas cores no feed de vocês. Só que o Visco tem suas vantagens também. Ele já vem com vários presets muito, muito bonitos, e também você consegue aplicar o mesmo filtro que você aplicou na foto pra vídeo. Isso é muito legal. Dá pra às vezes ajudar nessa organização do seu feed também, porque nem tudo que a gente posta é foto. E corre atrás, assim, tudo que você vê que é bonito, tudo que você vê que te chama a atenção, que te agrada o olhar, que agrada seu córtex visual, tira uma foto. Eu tô aqui com o Jonathan, e esses vídeos que eu mostrei no início do vídeo, voando de drone, fazendo umas imagens bonitas do carro, eu não planejei nada, sabe? A gente tá andando e eu falo, isso aqui tá bonito. Aí eu me esforço a sair do meu caminho. Muitas vezes a gente não quer sair do nosso caminho, porque a gente vai atrasar a pessoa que tá com a gente, ou porque a gente acha que vai passar, não exatamente vergonha, mas, pô, abaixar ali pra tirar uma foto. Tenta sair do seu caminho, faz aquele esforço a mais pra fazer a foto que você imaginou na hora. É uma prática, porque depois que você começar a fazer isso toda hora, toda hora você vai enxergar novas fotografias ao seu redor, e você vai ter facilidade de fazer aquele esforço a mais, e realizar ela. E depois de um tempo, fica gostoso. É mais ou menos isso, acho que eu falei o suficiente. Clarissa, adorei sua pergunta. Se você tiver mais perguntas, pode me mandar aqui no Instagram. E se você que tá assistindo, que não é Clarissa, quiser me mandar qualquer pergunta ou qualquer mensagem, meu Instagram é arroba victoriemini. Também pode mandar mensagem em alguma live, eu tô sempre live lá na plataforma roxa, todas as minhas redes sociais são arroba victoriemini, tá bom? Tô aí muito aberto, quem quiser mandar mensagem, tô aí. E, como sempre, eu vou agradecer aqui, muito, muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora, vocês estão me ajudando muito. Uma das minhas metas desse ano é chegar a 5 mil horas assistidas aqui no YouTube, pra virar um parceiro do YouTube, e com você que tá aqui até agora, tá muito mais perto de ser possível. Muito, muito obrigado. E é isso, espero que tenha sido um short de segunda gostoso de assistir. Muito obrigado, muito obrigado, Clarissa. Até a próxima. Tchau.